A questão número 11 é uma equação que envolve aqui logaritmos. Como é que se chama isso? Equação logarítmica. Então, a equação logarítmica é uma equação que envolve logaritmos, como essa aqui. Vamos escrever ela aqui embaixo? Que é isso aqui, log na base 3. O que mais? Temos aqui mais o logaritmo na base 1 terço. Isso vai ser igual a logaritmo na base 3 de x mais 1. Bom, logaritmo na base 3, logaritmo na base 1 terço. Como é que a gente faz para lidar com isso aqui? É bom você passar todo mundo para a mesma base. Se você não estiver na mesma base, você não vai conseguir operar um com o outro. Então, vamos passar todo mundo aqui para a base 10. Lembrando disso aqui, log de alguém na base A é a mesma coisa que log desse alguém dividido pelo log de A. E esse log aqui, você tem que colocar eles iguais. Vamos usar a base 10. Mas, na verdade, isso aqui vale para qualquer base. Se você quiser aqui colocar na base B, na base B. Mas aí a fórmula fica mais feia, né? Bom, vamos passar todo mundo para a base 10 aqui. Olha, isso aqui é o logaritmo na base 10 disso aqui. Dividido pelo logaritmo de 3. Logaritmo de 3. E quanto é o logaritmo de 3? Não precisa, porque ele vai simplificar todinho aqui. Olha só. Aqui nós temos logaritmo na base 1 terço. Isso aqui vai ser logaritmo de x menos 1. Dividido pelo logaritmo de 1 terço. Puxa vida, logaritmo de 1 terço? Como é que é isso aqui? Olha aqui. Eu vou já colocar ele aqui já operado. Olha aqui. Log de 1 terço. Log da fração, né? Você sabe que tem uma formulinha para isso. Como é que é? Log do numerador menos o log do denominador. Então, isso aqui vale log de 1 menos log de 3. E logaritmo de 1 vale quanto? Vale zero. Em qualquer base, né? Então, esse log de 1 terço é a mesma coisa que menos log de 3. Não esquece desse menos aqui, hein? Não você erra a questão. Então, aqui ao invés de escrever log de 1 terço, vamos escrever menos log de 3. Até aí, tudo bem. Todo mundo com log de 3 aqui, né? E aqui, log na base 3 de x mais 1. Isso aqui é log de x mais 1. Dividido pelo log de 3. E agora, podemos eliminar esse log de 3 aí, né? Eliminar os denominadores. É, toma cuidado só com esse menos aqui, tá? Vamos fazer ele virar mais e vamos tacar um menos aqui no lugar, tá? Então, o sinal negativo passou lá para o numerador. E agora, a gente pode eliminar esses denominadores. São todos iguais, né? Então, isso vai ficar assim. Log dessa expressão, x2 menos 2x menos 3, menos o log de x menos 1, é igual ao log de x mais 1. E agora, o que a gente faz? Olha, a gente tem um logaritmo menos um outro logaritmo. Tem uma fórmula para isso. que é essa aqui, ó. O log da fração é log do numerador menos o log do denominador. Então, a gente pode colocar aqui uma fração com essa expressão no numerador e essa expressão no denominador. Então, isso vai ficar assim. Esse primeiro membro vai ficar log da divisão desses dois, x2 menos 2x menos 3, dividido por x menos 1. E aqui vai ficar isso mesmo. Log de x menos 1. Ou x mais 1. Ficou o x menos 1 aqui exprimido, né? Bom, aqui embaixo é x menos 1. Olha aqui, ó. x menos 1. E agora desalinhou o negócio todo. Então, olha só o que a gente ficou aqui. Log dessa expressão é igual ao log dessa expressão. O que significa isso? Que essas expressões são iguais. Se o logaritmo de um número é igual ao logaritmo de outro número, quer dizer que esses números são iguais. Ou seja, nós temos que essa expressão é igual a essa. Então, isso vai ficar assim. x2 menos 2x menos 3 sobre x menos 1 é igual a x mais 1. Pronto, ficamos com a equação que não tem logaritmo mais, né? Temos que resolver isso aqui agora. Agora, voltamos para o ensino fundamental, né? Olha aqui, como é que a gente resolve isso? Multiplica cruzado. Claro, pode ser que eu introduza raízes estranhas aqui. Eu vou ter que pegar as raízes que eu ia encontrar e vou ter que testar lá na equação original. Então, vamos multiplicar cruzado. Isso aqui vai ficar x2 menos 2x menos 3 é igual ao produto desses aqui, que vai ficar x² menos 1. produtos notáveis de diferença de quadrados, né? E agora, esse x² aqui vai cortar. Quem que sobrou aí? Menos 2x menos 3 é igual a menos 1. Então, menos 2x, passo menos 3 para lá, vai ficar menos 2x é igual a 3 menos 1, que dá 2. Então, x dá menos 1. Então, achamos aqui o valor de x menos 1. E agora, vamos testar esse menos 1 lá na equação original, porque às vezes aparecem raízes estranhas, né? Podem aparecer logaritmos de números negativos, que não pode. Vamos, então, testar se esse x igual a menos 1 realmente atende aqui a equação. Porque tem aqui a solução, ó. Solução igual ao conjunto cujo único elemento é menos 1. O cara vai lá e marca, e, ah, acertei mais 1. Nada disso. Pode ser que isso aqui seja uma raiz inválida. Então, vamos testar essa raiz lá na nossa equação original. Então, fazendo x igual a menos 1. Fazendo x igual a menos 1. A gente vai ter aqui logaritmo na base 3 dessa expressão, que vai ficar... Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, isso aqui vai ficar... Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. E aqui a gente vai ter 1 menos 3. Opa, aconteceu uma coisa estranha aqui. O que é isso aqui? Deu logaritmo de zero. Log na base 3 de zero. Pode ter logaritmo de zero? Não. Não existe logaritmo de zero, tá? Então, essa expressão aqui é uma expressão inválida. Ou seja, a solução x igual a menos 1 é uma solução que eu tenho que eliminar. Porque ela zerou esse número aqui que está sendo extraído do logaritmo, né? Aliás, aqui acontece também uma coisa chata. Log de x menos 1. Então, olha só. Log de x menos 1 é a mesma coisa que log de menos 2. Que isso? Não existe log de número negativo. E aqui outro logaritmo de zero, né? Então, esses três termos aqui ficaram inválidos. Então, essa raiz menos 1 ela não serve. Ela é solução dessa equação aqui, mas ela não é solução da equação original. Então, cadê? Não tem solução? Como é que a gente escreve isso? O conjunto solução é o conjunto vazio porque não tem solução nenhuma, né? Olha aqui. Conjunto solução é o conjunto vazio. Resposta correta. Letra D de delta. Viu a pegadinha? Testa as raízes. Não esqueça disso. Testa as raízes. Legenda Adriana Zanotto